Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, este vídeo não terá facecam porque eu acabei de acordar e hoje tem vários assuntos aqui pra gente tá falando, mas vão ser vários vídeos diferentes, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo que eu tô postando, é um assunto e uma notícia que realmente é preocupante pra muitas pessoas por aí, tá bom? Mas algumas pessoas sabem como resolver isso, tá ligado? Como se afastar disso. Então a gente vai tá dando uma olhada sobre o que que tá acontecendo hoje e vamos ver qual é a solução e como é que vocês podem evitar que esse tipo de coisa aconteça com vocês, beleza? Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada no botão Seja Membro. E sem mais, vamos pro vídeo. Bom, basicamente esse assunto aqui foi passado pra mim através da Ana e através dos alguns staffs, né? Que eles conseguiram algumas informações pra mim. Mas em principal, assim, foi a Ana que conseguiu a maioria das informações, tô muito brigadando. E, bom, o que acontece? Tem esse cara aqui chamado MXExist, algo assim, não sei. Enfim, este cara aqui é um developer e ele foi banido do Roblox por causa de motivo de uma coisa que ele não fez, tá ligado? Tipo assim, o Roblox olhou pro jogo do cara, viu uma coisa que o cara não fez e foi lá e baniu o cara, entendeu? Não baniu o jogo, baniu o cara. Olha só que interessante. Bom, basicamente nessa postagem a gente pode ver o que de fato aconteceu. Eu não sei se aqui tem... Pelo que lembro, né? Não tinha como traduzir aqui. O pessoal tinha falado pra mim apertar em traduzir, mas eu não consigo achar essa parada de traduzir aqui. Onde que o pessoal achou que dava pra traduzir essas postagens? Eu acho que não dá, né? Ah, aqui ó, traduzir Twitch. Ah, bem mais fácil. Muito obrigado aí pra quem comentou daquela vez. Enfim, alguns dias atrás fui demitido do Roblox, né? Demitido não, ele foi terminado, ou seja, banido. Eles foram super vagos sobre o motivo de eu ter tido banido. Então eu enviei um e-mail pra eles e eles me disseram que fui demitido, né? Banido de fato. Por causa de um script de backdoor no meu jogo. Obviamente eu não o coloquei lá de propósito. O que acontece? O cara simplesmente foi banido. Eles não falaram nada. Eles simplesmente mandaram essa print pro maluco. Sua conta foi banida porque... Foi deletada. Por criar, promover ou participar em coisas impróprias no Roblox. E isso está violentando, está abusando das regras deles. Basicamente eles não citaram o que de fato ele fez, entendeu? Só falaram, ah, você participou ou promove ou criou alguma coisa de errada, entendeu? Então o cara não entendeu. Ele mandou e-mail e tal, e eles falaram que ele foi banido por causa de um backdoor. O que seria esse backdoor? Backdoor é... É tipo um script malicioso, vamos dizer assim. Que estava no jogo do cara. E esse script malicioso fez com que o cara seja banido, entendeu? É mais ou menos por aí. Aqui embaixo ele continua falando. Deixa eu ver se dá pra traduzir. Segundo o moderador, o cara que respondeu a ele, o backdoor que estava no jogo era um script que era de coisas mais 18. E em vez de me dar um aviso ou algo do tipo, minha conta foi encerrada. Eu não entendo porque eu sempre tenho que arriscar tanto se perto de todos os scripts na caixa de ferramentas são maliciosos. O que acontece? Ele está dizendo que basicamente aqui, se perto de todos os scripts na caixa de ferramentas são maliciosos. Sabe quando você entra no seu Roblox Studio? Pois é, tem uma caixa aqui do lado, que tem uma aba que você pode abrir, que tem coisas basicamente que são de graça, né? Que são free model, que a maioria chama. Esses free model são modelos que pessoas ou a própria Roblox criou e deixaram lá pro pessoal usar, caso alguém de fato queira criar um jogo e não sabe fazer modelo. Só que acontece que esses modelos aqui, que ficam do lado esquerdo do Roblox Studio, a maioria deles aparentemente está dentro do script, cara. E esses scripts são bem ruins, alguns deles roubam os Robux, outros são igual esse aqui que faz a pessoa ser banida e tal. Então o pessoal não está mais usando free model. Tipo, hoje em dia free model está sendo uma coisa bem, bem, bem ruim de se usar, tá ligado? Por mais que era para ser uma coisa que todo mundo deveria usar, mas hoje em dia ninguém mais usa porque de fato acontece esse tipo de coisa, entendeu? E o Roblox não dá jeito nisso, eles não dão jeito nos scripts, eles dão jeito nos caras que usaram, porque não faz nem sentido, entendeu? Por exemplo, esse cara aqui, como a gente viu, esse cara ele não usou o script porque ele sabia que tinha o script. Ele provavelmente usou algum tipo de modelo, tá ligado? Sei lá, uma casa, uma cama, alguma coisa bem pequena talvez no mapa dele que ele não quis criar, não quis modelar, não quis pagar alguém para modelar. Então ele foi lá e pegou do negócio. Só que não deu muito certo, porque como vocês podem ver, o Roblox deu ban nele. Mano, é interessante que o Roblox deu ban na conta dele e não foi lá e tirou o jogo, né? Parece que o Roblox só tira os jogos de pessoas famosas, mas quando a pessoa não tem muita fama no Roblox, os caras vão lá e deletam a conta do cara em geral, mano. Olha só que esquisito. Olha só, esse cara aqui, por exemplo, ele mostrou, ó, esses itens aqui que são tipo quadrado aqui, que são meio que cubo. Todas elas são itens que de fato dariam ban se você usasse no seu mapa, cara. Olha só, tipo, eles já são... Não é que eles são quadrados que dá pra ver que realmente são errados, tá ligado? Eles podem ser qualquer um desses aqui, mas na realidade se você ia colocar no mapa é outra coisa, tá ligado? E bom, eu claramente não fiz esse vídeo só por causa dessa notícia. É notícia que aconteceu com um cara só. Porém, a gente tem outra pessoa, né? Que é BR, inclusive, que aconteceu o mesmo caso com ela. Olha só essas prints. Esse tal de Gaming Dev, ele é um cara que tentou chegar pra mim pra contar essa história dele e tals. Só que eu não tava no PC, então o pessoal recolheu as informações dele e mandaram pra mim. Basicamente mandou BR assim. Opa, desculpa incomodar. Mas eu queria saber se você consegue falar com o Shadow, não sei nenhuma forma de falar com ele particularmente. Queria enviar uma mensagem que acabaria pedindo virar conteúdo pro vídeo. Eu acredito que muitas pessoas possam pedir isso pra você, etc e tals. Bom, aqui ele começou a falar. Bom, eu ia mandar isso pro Shadow. E aí, Shadow, eu sei que tu faz conteúdo sobre Roblox, papapá. Você provavelmente não me conhece, mas eu era um desenvolvedor no Roblox. Eu era um desenvolvedor. Aparentemente ele não é mais, porque talvez foi banido. Scripter e Builder, mas esses dias eu acabei sendo banido do Roblox. Tentei falar com eles, mandei apelo, mas infelizmente não consegui nenhuma resposta certa. E como este ban foi injusto, eu corro... eu quero correr atrás. Vou passar um vídeo e twittar uma coisa, mas como eu criei meu tweet justamente pra isso, eu não tenho quase ninguém pra me ajudar a divulgar. Meu intuito é que isso chegue nas mãos de alguém que tenha poder de contato com alguém dentro do Roblox. Eu ia pedir se fosse possível, papapá. Isso aqui é a prova dele. Essa aqui é a conta dele, ó. Gaming Dev. A gente vai tentar ver no Roblox se realmente foi banido ou não. Mas aqui, o motivo do ban é bem igual do outro, cara. É igualzinho do outro, ó. Sua conta foi deletada por criar ou promover ou participar de conteúdo que não é permitido no Roblox. E aqui ele meio que falou, né, qual é o motivo. O Roblox diz, ó, ele mandou provavelmente uma carta e o Roblox respondeu. Então, o Roblox diz que eu criei uma Wii, né, que seria a Wii, seria aquelas janelas que aparecem dentro do Roblox, sabe? Tipo, você clica, sei lá, shopping, algo do tipo. Pois é, é esse tipo de coisa. Que tinha uma função que permitia comandos adultos dentro de um jogo que meu amigo tinha criado. Basicamente, ele entrou no jogo e, né, o Roblox tá dizendo que ele criou essa parada de janela que permite comando mais 18. Eu fui contratado por ele para scriptar o jogo. Eu já tinha terminado tudo em volta do dia 26, ou seja, um mês passado, aparentemente. Quando eu chego em casa, eu vejo meu amigo tá desesperado falando que o game foi banido. Quando eu percebo, eu também tinha sido banido. Daí, ainda pensei em diversas coisas. Por exemplo, o Roblox sempre bana o dono do place, então por que foi eu? Eu tinha o Team Create, não era eu, o dono do jogo. Quando o Roblox concluiu que eu era eu, entre as 8 pessoas do Team Create. Chegaram a pensar que alguém me incriminou, mas eu acho que seja difícil. Eu ainda vou gravar vídeo, papapá, etc. Basicamente, o Gaming Dev, ele e mais 8 pessoas estavam fazendo script no jogo. E aí o Roblox foi lá e soube que ele era o cara que tava fazendo script das paradas, né, que são os Wiz e janelas e tals. E baneu ele, justamente. Eu não sei por que ele, de fato, também foi banido. Realmente não faz nem sentido. Podia ser qualquer um dos 8 lados das pessoas. Podia ser até o dono do jogo, como foi banido aqui, neste caso do cara. Mas os caras baneiram nada a ver, né. Bom, estamos aqui no Roblox, vamos dar uma olhada. Não sei se é o nome dele ou se é o apelido, né. Vamos ver aqui. Gaming Dev, eu acho que é esse cara. Será que é esse cara? Ou será que a gente tá em um negócio com um cara diferente? Pode ser que seja um cara diferente, que é só o display name, né. Eu não sei qual é o nome verdadeiro dele. Será que ele tem alguma coisa, algum amigo BR aqui? Os nomes são todos gringos. É, os grupos são todos gringos. Provavelmente é um outro nome, cara. Provavelmente isso aqui, cara. Cadê? Essa print aqui. Não dá pra saber o nome, tá ligado? Não dá pra saber também o ID, infelizmente. Eu vou ter que ver com ele, contato com ele. Mas agora não é tão importante assim. Se ele conseguiu essa print aqui, com o nome da conta dele, provavelmente ele realmente foi banido, entendeu? Mas enfim, cara. Basicamente esse é o vídeo de hoje. Realmente é uma coisa bem esquisita, tá ligado? O que vocês podem fazer pra evitar esse tipo de coisa? Não use nada que tenha aquela caixa, né, do Roblox Studio. Não use os free model, porque realmente, né, tá tendo esse tipo de coisa muito, muito ultimamente. E até evento do próprio Roblox que tinha lá, que eu não lembro o nome, também foi, não banido, mas foi fechado por causa de script malicioso também. Que os caras que criaram o evento usaram free model. Então o Roblox fechou, tirou tudo e abriu de novo, tá ligado? Mas cara, basicamente é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo, essa loucura aí. E cara, é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.